Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está desligando as notificações de lembretes do Instagram Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone Bom, vou estar vendo as configurações do meu dispositivo, logo em seguida vou vir até a opção de notificações E dentro de notificações vou apertar na opção que tem configurações do aplicativo ou então dos apps Logo após isso vou vir até a opção de Instagram que vai ter aqui dentro que vai ser do aplicativo E em seguida aqui vai ter todas as suas funções de notificações e entre elas vai ter lembretes Como vocês estão observando está ativado e estarei desativando e quando está desativado vai aparecer esse sininho que tem aqui do lado esquerdo Apertei aqui, já desativou a opção de lembretes e sumiu a opção do sininho que estava aqui do lado É uma configuração muito simples que você está realizando sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal e até a próxima pessoal E no mais eu espero que vocês tenham perguntado